Olá hoje eu vou demonstrar para uma inscrita que pediu sobre a frontura dela ela tem uma frontura mas não instalou ainda na máquina então a frontura quando vem na caixa ela vem a parte cama da frontura onde ficam as agulhas ela vem também com dois pés desses que são adaptados na máquina na máquina Eugene ele engata embaixo da máquina e essa parte na mesa aonde vai ser afirmada na parte da mesa vem também com botões parafusos que vão ser necessários para firmar a parte da frontura na parte da máquina então esses parafusos são indispensáveis vem com manípulo que é um engate que nós colocamos no lado depois eu viro a frontura daí eu engato ele esse manípulo tem forma redonda ou forma comprida retangular mais comprida mas é um manípulo da mesma forma e dois engates laterais um para um lado e o outro para o outro esses engates também é onde entra o parafuso esses engates precisam ser postos primeiro na frontura e depois encaixado na máquina certo então a primeira coisa numa superfície plana vira a tua frontura vira a frontura com as agulhas para o lado da mesa do lado de baixo pega aquele engate lateral ele tem uma cava aqui com o engate para ser posto nessa posição na frontura então coloca ele e no sentido da máquina o pezinho dele é aqui no sentido da máquina engata e gira empurra para baixo ele vai se encaixar nessa parte de cá é uma cavilha que tem ali esse pezinho esse engate ele tem um pezinho aqui que é para firmar numa posição apenas o jogo da frontura eu não gosto de deixá-lo trancado eu gosto de deixá-lo longe percebe ele tem duas parecem dois pezinhos aqui um maiorzinho e um menorzinho se eles ficam juntos trava a máquina ela não desce mais então deixa os dois em separado ele também tem essa disposição aqui ele fica essa parte essa dobradiça aqui ela fica na mesa e é onde afirma também o pezinho da máquina que nós substituímos o pé que vem na máquina por esse aqui e sobra o pezinho que vem acompanhando a máquina de tricô esse pezinho é diferente do pé da frontura então nós substituímos o pé da máquina que é meio chatinho aqui em cima aqui engata mesa ele é a largura de uma mesa mais ou menos essa quantia que se for maior você tem que fazer uma mesa adequada para a máquina porque ele precisa ser firmado ali então eu substituí esse pé da máquina por esse aí o que que eu faço com esse pequenininho ele firma aqui na mesa também depois eu mostro quando eu coloco na na minha máquina ok então esse pezinho que acompanhou a frontura vai lá para a máquina ele tem o encaixe perfeito no fundilho da máquina coloquei apertei essa esse botão aqui bem apertadinho e firmei ele na mesa depois disso vim para a frontura coloquei os dois pés os dois engates laterais engate lateral deito ele na horizontal no mesmo sentido da máquina encaixo ele nesse espaço que tem aqui nessa cavilha que ele tem aqui dentro encaixei girei e empurrei ele engata aqui embaixo abro essa dobradiça os pezinhos em separado frontura está colocado já o engate agora esse manípulo eu posso pôr ele nessa hora aqui ou depois que ele já está na máquina onde ele entra nesse engate esse modelo redondo encaixa aqui o modelo mais comprido geralmente é da 800 mas eu vi em outros modelos também ele é colocado de forma diferente mas tem o engate atrás então ele é só colocado e apertado que ele fica firme não sai dali os parafusos depois que eu estiver com a máquina já colocada a frontura na máquina encaixado então o pé que acompanhou a frontura bem apertado aqui porque ele tem que segurar na máquina e depois bem ajustado na mesa bem firme na mesa tanto de um lado quanto do outro se ele ficar molengo aqui se a máquina ficar mole na hora que você junta uma com a outra pode dar um problema de entortar alguma parte agora eu vou colocar a frontura nessa parte da frente com as duas mãos segura a frontura e vai encaixando essa parte lateral que nós pusemos ela encaixa em cima na máquina segura a frontura com as duas mãos e coloca esses dois encaixes bem ajustados a máquina não pode ficar assim dessa forma lembram os dois pezinhos que nós tiramos da máquina pois é ele precisa ser firmado aqui na mesa também então eu tenho aquele engate lateral engato o pezinho nessa dobradiça que se assentou na mesa e aperto ele embaixo então ele ficou ele ficou preso na mesa e nesse engatezinho sempre lembrando de trazer bem próximo da mesa ajusto os dois lados nos dois engates que nós pusemos da frontura depois pego os parafusos os dois parafusos que vieram junto com a frontura eles encaixam nessa rosca lateral aqui rosquear o parafuso empurrando o engate para baixo assim a máquina já está firme num lado firme no pezinho e com o parafuso ajustado o próximo lado a mesma coisa coloco bem próximo à mesa e atarracho bem firme então ele está firme aqui frontura está firme agora só falta ajustar o parafuso aperto aperto bem o parafuso e observo a distância que tem entre máquina e frontura ela não pode ser uma cava grande algumas fronturas se ajustam melhor na cama da máquina que outras a minha tem uma abertura relativamente grande eu já tive outras máquinas em que eu trabalhei que a abertura era menor mas ela trabalhando bem fazendo o trabalho de máquina e frontura uma barra um canelado trabalho que for ela trabalhando bem essa distância não é muito relevante porém se a abertura é maior de um lado menor do outro aí tem problema na disposição dos parafusos e dos engates aqui embaixo então é sempre bom verificar antes de começar a trabalhar certo agora além disso nós temos também o carro da frontura que ele vem separado da máquina ele não vem na frontura ele não vem posto na frontura ele vem em separado o meu precisa dar uma limpeza ainda mas ele engata aqui na lateral primeiro na cavilha de baixo no trilho de baixo ele não pode entrar direto por causa desse parafuso aqui que é uma segurança também para a máquina então ele entra nessa cavilha do trilho de baixo levemente erguido depois que ele entrou no trilho de baixo você simplesmente coloca ele junto à máquina e ele está firme ele não sai da frontura nessa posição por causa do parafuso que está aqui esse parafuso não pode ser tirado ok além desse carro vem também junto com a frontura o engate máquina e frontura porque o carro da máquina precisa quando você está fazendo um trabalho em frontura ele precisa correr junto ligado através do cabo isso chama-se cabo cabo de frontura cabo de frontura e máquina ok e o nosso manípulo colocado aqui embaixo certo eu espero que tenha conseguido elucidar algumas dúvidas de quem tem a frontura e não tenha conseguido instalar ainda na máquina assim é a instalação da Eugin da Eugin Brother a Singer o sistema é parecido não é idêntico os engates aqui na lateral eu tenho que fazer o teste de descer a cama da máquina e subir ela tem dois degraus antes de começar a trabalhar eu tenho que fazer o teste ela tem dois degraus que é através dessa alavanca lateral que parece um pezinho que ela solta tanto para cima quanto para baixo ok para levantar é sempre bom usar as duas mãos não uma que nem eu estou usando levantar as duas partes ao mesmo tempo certo então essa é a nossa dica de instalação de frontura para hoje bom trabalho bom trabalho se vai com eu ela toda